Olá! Hoje o nosso assunto são as alterações climáticas, um assunto que está cada vez mais recorrente por questões óbvias. Bem, para começar, eu quero falar um pouco sobre a diferença entre tempo meteorológico e clima. Eu percebo muitas pessoas fazendo confusão nisso aí, e é importante compreender essa diferença. O tempo meteorológico, ele são as condições da atmosfera, as condições momentâneas. Então, o tempo está. O clima são as condições habituais da atmosfera. Então, o clima, ele é. Então, o clima e o tempo meteorológico também, eles têm seus elementos, que é só a umidade, que é muita ou pouca, a temperatura, que é alta ou baixa, e a pressão atmosférica, que faz as massas de ar se movimentarem. E cada clima tem as suas características de acordo com uma série de fatores. Essas características vão fazer que determinado clima seja mais quente, mais frio, mais úmido ou mais seco, e tenha uma determinada dinâmica aí nas suas massas de ar. O que determina isso é maritimidade, continentalidade, relevo, altitude, vegetação, enfim, uma série de questões. O foco principal não é falar disso aqui agora, e sim falar das alterações que estão acontecendo. Então, veja bem. O clima, a atmosfera, é extremamente sensível. Nós estamos falando de ar, estamos falando de umidade. E o clima, ele muda naturalmente, sem a ação humana? Ele muda sim. Tudo na Terra, tudo no universo, na natureza, tudo muda o tempo todo. Só que tudo muda no seu ritmo. Então, os climas, eles mudam naturalmente sim, e vão mudar sempre. Só que eles mudam no ritmo natural da Terra. Mas aí, onde que entra a ação humana para causar as alterações climáticas? A ação humana, ela entra quando surge a Revolução Industrial, que a gente começa a queimar combustíveis fósseis. Isso já vai para quase 300 anos. Então, nós começamos a lançar uma série de gases na atmosfera, principalmente o CO2 e o metano, que eles vão alterando a dinâmica das massas de ar. E quando eu digo que o ar, que o clima, que eles são muito sensíveis, o que é a confusão que eu percebo que muitas pessoas fazem? Durante um bom tempo, o meio científico falou em aquecimento global. Então, agora, eles têm feito, os cientistas têm feito um esforço para mudar esse termo e falarmos alterações climáticas, porque esse termo aquecimento global causa uma certa confusão nas pessoas que não são da área, que não têm conhecimentos profundos no assunto. Por quê? Se você for estudar aí as características da atmosfera, as camadas da atmosfera, você vai ver que a atmosfera, ela é bem espessa, ela tem quase, mais ou menos, mil quilômetros de altitude. Porém, ela é dividida em camadas, e a camada onde nós vivemos, que é a troposfera, ela é muito fininha. Ela tem de 8 a 16 quilômetros, dependendo do lugar do globo que a gente está. Então, você vê, 8 a 16 quilômetros é muito pouquinho. E é na troposfera que está a maior massa da atmosfera. Que massa é essa? Nitrogênio e oxigênio, principalmente, que são os gases que existem em maior abundância. E os gases do efeito estufa, do aquecimento global, que são o CO2 e o metano, eles ficam também retidos aqui na troposfera. As massas de ar que mudam o tempo meteorológico, se vai chover, se vai fazer sol, se vai nevar, a mudança do tempo, essas massas de ar, elas também se movimentam rente à superfície. Então, esse vucu-vucu todo acontece aqui na troposfera. Então, a mudança da temperatura do globo, esse 1 grau, 1 grau e pouco que está aumentando, ele não vai necessariamente, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre, ele vai trazer mais calor para o lugar, para as pessoas. Mas ele altera a dinâmica das massas de ar. Então, as condições do clima, elas estão sendo alteradas porque gases que não existiam na atmosfera estão existindo cada vez em maior quantidade. Esse pequeno aumento na temperatura faz com que as massas de ar, elas se movimentem de forma alterada. Aí, o que é o resultado disso que nós estamos vendo? Eventos climáticos extremos. E isso, você tem duas formas de ver, de conhecer e de compreender. Uma forma é você mergulhando em conhecimento, estudo e indo aí pelo mundo da ciência para você estudar o que realmente está acontecendo. Outra forma é simplesmente a observação. E é aí que está todo mundo percebendo claramente que nós, seres humanos, estamos mudando o clima. Por quê? Eu comecei o vídeo aqui falando com você o conceito de clima, que clima são as condições habituais da atmosfera. Então, é um hábito. Você já tem... O lugar que você vive, você já tem uma noção quando que vai estar quente, quando que vai estar frio, se vai nevar, se vai chover, se vai ter sol, se não vai... Porque é um hábito. Todo ano você já lembra, ah, no mês tal é assim que acontece, nesse mês é assim que está. Aí, o que todas as pessoas do mundo inteiro estão percebendo? A cada ano que passa, as condições atmosféricas, elas estão ficando bem diferentes do ano anterior. E isso está começando a incomodar, porque é a nossa percepção. Então, aí, a gente começa a pensar, né? Temos os fatos, né? E como é que eu sinto os fatos, como que eu sinto a realidade e como que eu estou reagindo a esta realidade. Estamos aqui para falar sobre isso. Nós temos aí dois caminhos. O primeiro, a gente pode simplesmente ignorar. O que muitas pessoas fazem, né? É realidade, são fatos. Muitas pessoas, ah, eu já tenho tanto problema e tem tanta coisa para eu resolver. Eu quero lá saber de clima, de mudança climática. Deixa eu tocar a minha vida e não quero saber disso. Não me fale disso. A outra reação que as pessoas podem ter é acolher o assunto, porque se sentem incomodadas. E com certeza, se você está aqui, você é uma dessas pessoas. Aí você acolhe o assunto. Quais são os caminhos que você pode tomar a partir desse acolhimento desta realidade climática do planeta? Você pode desacreditar. Muitas pessoas fazem isso. Vai lá, vê o que os cientistas estão falando, estudam, falam, não, isso é uma conspiração. Estão querendo me convencer que estamos destruindo a natureza, que estamos alterando o clima. não tem nada disso. Eu não acredito nisso por causa disso e disso. Ok, são os negacionistas. Então, as pessoas, isso é comum em muitos seres humanos, às vezes o problema é tão grande, incomoda tanto, que a pessoa prefere negar. Vou fingir que não existe e vou tocar a minha vida e deixa isso para lá. Mas tem o outro caminho. Aquelas pessoas que estão buscando conhecimento, estão procurando se inteirar e estão constatando que realmente é um fato. Nós, seres humanos, estamos alterando o clima, estamos destruindo a natureza. E aí? Eu compreendi essa realidade, isso é um fato. O que eu escolho fazer a partir desta realidade? Aí nós podemos também ter duas escolhas, que muitas pessoas, um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro. Uma escolha é a culpa, culpar. E o outro, de preferência, o outro, a espécie humana. O planeta está assim porque as gerações passadas não pensaram na gente, porque os governantes são irresponsáveis porque é o capitalismo, é o lucro e ninguém está nem aí para nada e o ser humano não presta, o ser humano é o terror do planeta e está tudo horrível e eu não vou fazer nada. São as pessoas que ficam aí nessa questão mesmo de culpar e se sentem impotentes. A verdade é essa, porque quem busca muito culpar o outro, culpar a humanidade, é porque a pessoa está com uma mega sensação de impotência aí e ela não se sente capaz, não se sente capaz de fazer nada, acha que não vai fazer diferença, não tem jeito, está tudo perdido. Agora nós temos aí a outra turminha aí que eu me incluo nela, eu sou obrigada a confessar. São aquelas pessoas que estão vendo o que está acontecendo com o clima, que buscam conhecimento, que buscam compreender e que querem fazer alguma coisa, que fazem e que sabem que as suas ações fazem a diferença sim. Então, o que acontece? Nós temos uma série de ações práticas que a gente pode realizar para a gente ir amenizando essas alterações climáticas que o ser humano vem causando há alguns séculos, há quase 300 anos. Então, se você for pensar de forma bem racional e for analisar bem a situação, vou dividir com você o que eu penso. Veja bem, para o planeta chegar nessa situação que nós chegamos hoje de degradação ambiental em vários quesitos, mas eu estou falando aqui em específico da questão climática, para a gente chegar nesse ponto, foram gerações e gerações destruindo. Então, para a gente reverter essa situação, não é de hoje para amanhã, mas uma hora tem que começar. E muitas pessoas já começaram e já estão fazendo alguma coisa. Então, eu acredito que quanto mais a gente ampliar esse movimento de educação ambiental, de ações em prol da sustentabilidade, vamos sonhar que a humanidade toda comece a ter conhecimento sobre isso, comece a fazer algo, ainda assim nós vamos demorar algumas boas décadas para a gente resolver esse problema. Então, com certeza, não vai ser na nossa geração que isso vai se resolver, mas isso precisa começar agora. Então, esse é um fato. O outro fato que para mim é extremamente importante é sagrado. Olha só, eu estou comigo 24 horas por dia o tempo todo. Você está com você 24 horas por dia o tempo todo. Então, quer coisa mais importante do que a gente se sentir bem com a gente mesmo? Isso para mim é prioridade. Eu preciso me sentir bem comigo, não é? Então, se eu fico culpando o outro, o outro é apenas o outro, eu tenho que cuidar de mim. Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou vendo o que está acontecendo, se eu estou vendo a realidade e eu ignoro, eu não faço nada, eu me sinto mal com isso, eu não quero me sentir mal, eu quero me sentir bem. Então, o que me cabe fazer, o que eu consigo fazer, o que é possível para amenizar esses problemas climáticos que nós estamos tendo? Nesse sentido, quero dividir algumas dicas com você. É muito importante a gente pensar nos microclimas, porque quando a gente tem uma classificação climática, nós temos as macroclassificações, mas dentro de um tipo climático, nós temos microclimas de acordo com características específicas de cada região. O que eu estou chamando de microclima? Se você cuidar do lugar onde você vive, você vai estar amenizando os problemas climáticos no lugar onde você vive. Aí, nós temos dois ganhos com isso. Um, que você vai estar fazendo uma, vai estar construindo uma atmosfera mais agradável ali, e quanto mais pessoas vão cuidando desses microclimas, isso vai se reverberar para o todo. E como que a gente cuida do microclima? Se você for pesquisar e não vou falar isso agora, tem uma lista enorme de coisas que você pode fazer para você colaborar com essas questões climáticas, para você amenizar os problemas. Mas eu quero falar de algumas aqui em específico. O que é sagrado, o que é fundamental para a gente manter o equilíbrio do clima no planeta e dos microclimas também, chama-se vegetação. E o clima, ele tem uma relação direta, conjunta, com a questão hídrica, com a questão da água. Então, a gente ajuda as duas questões. Tudo na natureza, na verdade, se interage. mas clima e água se interagem de maneira muito profunda, muito intensa. Então, quanto mais você puder ter onde você mora, onde você pode agir, ter solo permeável, solo com vegetação, você está amenizando o calor e você está possibilitando que aquele solo, que ele receba umidade, que ele receba água e que a gente contribua com o equilíbrio climático e com o equilíbrio do ciclo hidrológico também. E além do solo permeável, árvores, árvores são sagradas para a gente manter microclimas agradáveis e um clima do planeta equilibrado. Você pode fazer um teste simples, é um dia muito quente de muito calor, quando você está num lugar que tem muito asfalto, muito concreto, você vai para um lugar perto, você vai para debaixo de uma árvore, a sensação agradável é uma diferença muito significativa. Aí você pensa, quanto mais árvores tivermos, melhor. E para a gente concluir, infelizmente a gente tem uma tendência cultural hoje a sermos muito imediatistas e a natureza não é assim. Ela levou alguns séculos para chegar nesse caos e é devagarzinho que a gente vai construindo, mas é pouco a pouco, é no dia a dia. E eu te confesso que agindo dessa forma, colaborando em plantar árvores, eu planto árvores. Eu participo de um projeto que a gente planta semente, doa mudas e assim, eu me sinto muito bem com isso, muito bem. Então, como eu te falei, eu estou comigo o tempo todo, eu preciso me sentir bem comigo, sentir que eu estou fazendo alguma coisa para melhorar. E é o que eu desejo para você. Então, a ideia aqui foi te passar algumas informações básicas sobre a questão climática e te motivar a fazer algo porque é muito bom, vale a pena, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.